E termina logo mais, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para a entrega do imposto de renda. Hoje a Receita Federal divulgou um balanço e quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. De acordo com a Receita Federal, até às 17 horas dessa quarta-feira, foram entregues 25 milhões e 500 mil declarações. E durante o dia, a média foi de 300 mil declarações entregues por hora. A nossa expectativa é receber a diferença que já está, nesse momento, a menos de um milhão de declarações dentro da nossa estimativa dos 27 milhões. O contribuinte que perdeu o prazo vai ter que esperar até sexta-feira, vai pagar 1% de multa sobre o valor da dívida por cada dia de atraso. Também vai pagar multa quem não deve o imposto, mas esqueceu de fazer a declaração.